Boa tarde, como você frisou, acho que o jogo de São Paulo já é passado, lógico que a gente tem aquele sentimento de que poderíamos ter vencido, tivemos um primeiro tempo abaixo do normal, principalmente dentro de casa, e no segundo tempo nós controlamos as ações ali e tivemos chance de vencer o São Paulo. Agora já é pensar no Red Bull no domingo, uma equipe qualificada também, que está numa situação na tabela delicada, vai procurar jogar para vencer o Botafogo, só que nós também temos o nosso objetivo, sabemos a dificuldade, mas sabemos também que temos totais condições de vencer o Red Bull em Campinas. Queria que você fizesse uma avaliação do jogo de ontem, porque a gente viu que no primeiro tempo o Botafogo não foi tão bem, mas ele voltou para o segundo tempo melhor e inclusive fez o gol. Qual que é a sua avaliação? Como eu frisei antes, eu acho que o primeiro tempo foi abaixo do normal, onde a gente, principalmente em casa, onde a gente tem sido forte e o primeiro tempo nós deixamos a desejar. Já no segundo a gente acertou ali os erros que nós estávamos cometendo no primeiro e voltamos mais atento, mais concentrado no jogo, no objetivo, conseguimos empatar com chance de virar o jogo. O que aconteceu ali no vestiário? O que o técnico falou para vocês para que tenha acontecido essa mudança? Já começa a partir de nós, né? A nossa cobrança entre nós mesmos, porque jogar tão abaixo do que nós tínhamos jogado o primeiro tempo e ao mesmo tempo o Moacir veio, acertou alguns posicionamentos que estavam errados e isso aí fez com que a gente voltasse para o segundo tempo bem posicionado dentro de campo e com chance de vencer o jogo. Lenéca, nessa partida contra o São Paulo vocês entraram meio que um pouco mais pressionados por conta de já saber do resultado do Netoano, que na terça-feira venceu o Lenense por 5x1. Nessa partida contra o Red Bull, o Botafogo é o último time a entrar em campo. Ele já vai saber o que aconteceu na rodada e o resultado que o agrada. Lógico, vocês vão querer vencer, mas dependendo de como for o empate, pode deixar tudo para ser resolvido em casa contra a Ferroviária, uma possível classificação. Você viu mesmo que esse resultado do Itoano teve aí uma pressão um pouco a mais por conta deles terem ultrapassado o Botafogo e agora sabendo dos resultados, se é uma pressão um pouco mais leve? Olha, não digo que seja uma pressão, mas lógico que nós não gostaríamos que o Ituano tivesse vencido ali nesse jogo passado, mas também sabemos que tínhamos um adversário difícil pela frente, que era o São Paulo, mesmo jogando em casa ou jogando fora, ou estar jogando diante de uma grande equipe, e isso aí o jogo acaba sendo mais difícil, tende a ser mais difícil. E isso automaticamente nos deixou, não pressionado, mas talvez mais pilhado, acho que a gente entrou mais pilhado do que o normal no jogo. Então acho que talvez o excesso de vontade ali de, de repente, querer resolver logo, acho que isso aí acabou atrapalhando um pouco no primeiro tempo. E lógico que já no próximo jogo, nós vamos jogar fechando a rodada praticamente, um dos últimos, acho que é o último jogo da rodada, e você tem a vantagem de você já saber o resultado. Mas isso, ao mesmo tempo, não nos pressiona ou não. Acho que o objetivo do Botafogo, lógico, é vencer o Red Bull, e se os resultados coincidirem, melhor ainda. Para fechar da minha parte, o Botafogo tem alguns desfalques para essa partida, ficou sem o Bileu, acabou tomando o terceiro cartão amarelo, mas o sistema defensivo tem a volta do Fernandinho. Os jogadores que entraram, a gente vê o Cauê marcando o gol, que vem trabalhando muito forte. Como é que você analisa esse grupo do Botafogo, agora não tendo aí a presença do Bileu, que é um jogador que vinha muito bem no meio campo, o Marcão saiu, a gente viu que o Bileu sentiu falta. Você acha que com a saída do Bileu, o Marcão pode sentir falta dele? É, que você acaba tendo a parceria, que às vezes acaba tendo mais tempo jogando junto, e isso daí de repente no jogo você acaba tendo facilidade. Às vezes um outro que entra, você tem um pouquinho de dificuldade, mas isso daí é coisa de minutos dentro da partida, logo já se encaixa. Então acho que todos os que estão no grupo têm condições de jogar. Lógico que tem aqueles que estão com ritmo de jogo maior, que vêm jogando praticamente todas as partidas, e tem os que estão entrando no decorrer dos jogos, que já provou que têm condições de jogar, e já nos ajudou. E eu acho que nós vamos nessa linha, né, de que todos são importantes para o grupo, independente daquele que esteja fora, aquele que entra, tem mostrado que tem condição de substituir o parceiro. Eu queria que você fizesse uma análise do gol do Gilberto, isso daí é para ter sido evitado, e também falasse sobre o susto, que foi a bola na travessão do Luiz Araújo. Olha, o análise que eu faço é que você, contra a equipe grande, e até mesmo dentro do Campeonato Paulista, é como eu sempre falo para os jogadores, você não pode dar espaço, você não pode dar espaço, você não pode dar um minuto de bobeira, que você acaba sendo surpreendido. E isso aconteceu com a gente, principalmente nos dois lances que ocasionaram ali perigo, né, no defensivo, que foi o chute e o cruzamento, na sequência o gol. Então, acho que o análise que eu faço é em cima disso daí, quanto menos espaço você der para o adversário, menos susto você vai sofrer.